Protesto fecha mais uma vez a Avenida José 7 em Cariacica. Moradores se revoltaram depois que a Justiça liberou quatro policiais militares. Eles participaram da ação que terminou na morte de duas pessoas. Denúncia de superlotação no Hospital Antônio Bezerra de Paria, em Vila Velha. Pacientes estão sendo atendidos nos corredores. Até materiais cirúrgicos que deveriam ser esterilizados estariam sendo apenas lavados. Trio é preso após arrastão em Cariacica. Os criminosos foram detidos depois de sofrer um acidente de trânsito. Quiosqueiros fazem protesto na orla de Itaparica, em Vila Velha. A manifestação é contra a decisão da Justiça que determinou a demolição dos quiosques. A desocupação do antigo Hotel Majestic no centro de Vitória reacende o debate. A falta de moradias para pessoas carentes. No Espírito Santo, pelo menos 100 mil famílias precisam de uma casa. Depois da vitória brasileira, para muitos foi hora de começar o expediente. Hoje o trânsito estava tranquilo após o jogo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Protesto fecha mais uma vez a rodovia José 7, em Cariacica. Moradores e familiares protestaram contra a decisão da Justiça que liberou quatro policiais militares. Eles haviam sido presos depois que a corrigidoria da PM constatou erros operacionais na ação que terminou na morte de duas pessoas. Pela segunda vez, a pista foi bloqueada com fogo. Na tarde de hoje, moradores de Morro Novo, em Cariacica, fizeram mais um protesto. Desta vez, em resposta à decisão de soltar os quatro policiais militares envolvidos na perseguição e morte de duas pessoas naquele local. A gente não está aqui para poder fazer baderna, fazer bagunça. A gente não quer nada. Por que? A gente quer resposta. Por que soltaram eles? Assim como foram dois amigos, poderia ser um filho meu, poderia ser eu, poderia ser meu pai. Então, subi, mas não para agredir polícia, não para agredir ninguém. Simplesmente correndo atrás dos nossos objetivos. Está junto, né, como comunidade, mostrando o que vocês querem? Isso, com certeza. Queremos um pouco mais de segurança, principalmente deles que falam que são polícia, né. No dia 27, quarta-feira da semana passada, um policial apaisana que assistia ao jogo do Brasil neste bar pediu reforço, pois um traficante teria reconhecido esse militar. Assim que chegaram, eles perseguiram o suposto criminoso e tiros foram disparados. Renan Xavier da Silva, de 24 anos, foi atingido depois de tentar fugir e morreu. O confronto também deixou mais uma vítima, Nelson Antônio, de 66 anos, que morreu dentro de casa ao levar um tiro de bala perdida. A esposa dele, Maria Helena, e o filho, que tem o mesmo nome do pai, estavam no protesto de hoje para pedir justiça. Eu fiquei triste porque eu falei assim, meu marido está preso, está de baixo da terra. E eles que mataram ele estão soltos. Por quê? Que lei é esta? Isso não pode estar acontecendo. O que eu vou fazer? Tem que ir preso, tem que fazer alguma coisa. Tem que ter justiça para isto. Não pode ficar assim. Um senhor aposentado, realizando um culto em sua própria casa. Ele sempre falava que não gostava de ficar em porta de boteco, para não correr risco, não ter até mesmo de uma própria bala perdida. E olha o que aconteceu. Eu quero que justiça seja feita. Quatro policiais envolvidos na ocorrência foram presos dois dias depois das mortes. A corregidoria indicou erros operacionais deles. Mas ontem, no domingo, a justiça determinou que eles fossem soltos por motivo de falta de provas. A notícia deixou a população revoltada e assim o fogo voltou a bloquear a Avenida José Sete. Os bombeiros estavam a postos para apagar as chamas, mas os manifestantes impediram a ação deles. A tropa de choque da PM chegou e fez uma barreira, assim como no primeiro protesto, na quinta-feira passada. Só assim o fogo e o bloqueio da pista acabaram. E enquanto esse trabalho era feito, uma corrente humana se formou na frente dos policiais. Agora a situação aqui em Morro Novo já está mais calma. Os moradores já se dispersaram, mas a polícia continua aqui no local para garantir que a pista fique liberada. Mesmo assim, os manifestantes garantiram que enquanto a investigação não chegar ao fim, eles vão fazer novos protestos. A gente está aqui para isso mesmo e não vai acabar não. Nós vamos continuar. Sem violência, igual você está vendo aí, mas nós vamos continuar. A PM disse que a corrigidoria continua investigando o caso. Não vai passar detalhes para não atrapalhar os trabalhos. O drama de quem depende da saúde pública. Em Vila Velha, pacientes estão sendo atendidos no corredor do hospital Antônio Bezerra de Faria. Corredor lotado, pacientes deitados em macas. Condições precárias em um dos principais hospitais da Grande Vitória. Esse é o pronto-socorro do hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha. O vídeo gravado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde revela uma estrutura precária também. Nesta cena, vemos parte do teto quebrado. Os pacientes estão lá sofrendo aquilo ali. Morreram, para vocês terem uma ideia, morreram ontem, domingo. Morreram duas pacientes lá. Uma de 73 anos e outra de 95. Além disso, essas fotos denunciam mais um problema grave. Máquinas de esterilização de equipamentos com defeito. Os utensílios usados em procedimentos cirúrgicos estariam sendo lavados e colocados para secar. As pessoas estão lavando o material que é infectado, lavando a mão e colocando hipoclorito. Mas ninguém tem a garantia de que isso está bem lavado e que o próximo paciente vai pegar isso aí desinfectado. São equipamentos que deveriam ser esterilizados, né? Exatamente. O sindicato apurou também que duas ambulâncias que atendem o hospital estariam com problemas. Só tem duas no hospital e as duas estão quebradas. Pegaram no outro dia, pegaram a ambulância do Hospital Estadual de Vila Velha. Pegaram emprestada para fazer essa transferência. E aí, assim, é uma situação muito complicada. Por quê? Está faltando medicação, está faltando material e aí o hospital está lá quebrado. Segundo o SIN de Saúde, muitas reclamações foram feitas pelos próprios pacientes do hospital. O sindicato agora vai encaminhar essa denúncia para o Ministério Público e para a Secretaria Estadual de Saúde. Nós precisamos resolver essa situação. A população tem mesmo que tomar pé disso aí, porque estão morrendo pessoas que não deveriam morrer. Não vamos ser cúmplices desse assassinato que está acontecendo no hospital. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o hospital passa por melhorias e negou que os materiais de uso cirúrgico não estejam sendo esterilizados. Sobre as ambulâncias, disse que um dos veículos apresentou pane elétrica, mas já foi encaminhado para manutenção. E depois da bela vitória do Brasil sobre o México, muita gente teve que voltar ao trabalho. O jogo aconteceu às 11 horas da manhã e teve muita gente que não quis saber de trabalho depois da partida. Como eu sou funcionário público municipal, foi decretado por facultativo. Então hoje é só torcer, só torcer, só alegria. Depois da partida, teve quem substituiu a camisa da seleção pela roupa social. Aos poucos, o movimento nas ruas da capital foi se normalizando. Lojas que estiveram fechadas durante a partida reabriram as portas e funcionaram durante toda a tarde. Abrimos às 9 horas, fechamos às 10h30, assistimos, fizemos uma confraternização com a equipe e agora estamos reabrindo, agora meia hora depois do jogo. Teve gente que precisou voltar ao trabalho depois do jogo, mas muita gente ficou em casa durante todo o dia de hoje. E a partida terminou em um horário em que geralmente o trânsito fica um pouco complicado, mas hoje foi diferente. O motorista capixaba encontrou o trânsito bem menos movimentado que o normal. Com a vitória do Brasil, acho que ninguém vai sair mais de casa, está bem tranquilo. Agora sexta-feira tem mais. É isso mesmo, a partida na sexta-feira promete e que venha a Bélgica. É, vamos torcer, hein? E agora um alerta para pescadores capixabas. De acordo com a Marinha do Brasil, há previsão de ondas fortes no litoral por causa da chegada de uma frente fria. A previsão é de que as ondas cheguem a 4 metros de altura em alto mar. O alerta começa a valer a partir de quarta-feira. Quiosqueiros da Orla de Itaparica, em Vila Velha, fizeram um protesto neste fim de semana. Desde que a Justiça Federal decidiu pela demolição dos quiosques da Orla de Vila Velha, Dona Nadir nem dorme mais direito. Para mim está muito difícil porque eu fico com aquela apreensão, com medo de perder o emprego, né? Porque o emprego para mim é tudo, esse serviço aqui para mim é tudo. A cozinheira tem medo de perder a única fonte de renda da família e tenta nem pensar na dificuldade que seria encontrar o emprego já quase na terceira idade. Só queria pedir adeus e as pessoas que estão querendo demolir isso para deixar o povo trabalhar, porque já tem muita gente desempregada. Sem emprego ou renda, este pode ser o futuro de dezenas de funcionários e proprietários dos 46 quiosques espalhados pela Orla Canela Verde. Por esse motivo, os estabelecimentos amanheceram assim neste domingo, cercados de lonas pretas em protesto contra a decisão da Justiça Federal. A praia de Itaparica não pode ficar sem quiosque. Isso aqui é uma utilidade pública para o pessoal usar. Então tem que ter o quiosque. A gente cuida da segurança aqui também da praia. Se a praia de Itaparica sem os quiosques, vai ficar o deserto. Vai ficar muito perigoso, como já acontece lá embaixo nas praias, onde não tem quiosque. Então tem que ter quiosque na praia. Pois é, quem utiliza a Orla de Vila Velha para caminhadas noturnas também está apreensivo. Na opinião dos moradores, a demolição dos quiosques aumentaria a insegurança na região. Já é perigoso a gente caminhar com os quiosques aqui à noite, tirando os quiosques. Para mim, isso aqui vai virar um ponte de droga, que já é, já existe muita droga por aí. Tirando os quiosques, acabou a nossa caminhada à noite aqui. A previsão inicial da Justiça Federal era de que a demolição dos quiosques aqui de Vila Velha acontecesse ainda este mês. Mas os trabalhadores e os quiosqueiros têm um aliado importante nessa luta. A prefeitura de Vila Velha não concorda com as alegações do Ministério Público e entrou na Justiça com um pedido de recurso. A ação dos quiosqueiros na manhã deste domingo deu o que falar. O que dizer para uma turista de Brasília, que veio curtir a praia e deu de cara com os quiosques praticamente lacrados. A babá não gostou nada, nada do que viu. Não tem nem por que vim para cá se não tiver um quiosque. Ontem, por exemplo, foi horrível para a gente, estava tudo fechado. Então, sem quiosque não rola. A prefeitura de Vila Velha reafirmou que é contra a retirada dos quiosques e aguarda a decisão da Justiça. A desocupação do antigo hotel Majestic no centro de Vitória reacendeu um debate polêmico. A falta de moradias para pessoas carentes. No Espírito Santo, pelo menos 100 mil famílias precisam de uma casa. Há dois meses, este prédio abandonado no centro de Vitória está ocupado por cerca de 20 famílias sem teto. Eu fiquei desempregado, passei a trabalhar como um vendedor ambulante. A renda é muito baixa para você pagar um aluguel. E quando surgiu as ocupações, eu vi uma oportunidade de conquistar uma moradia por parte do poder público. A ocupação de prédios no centro tem gerado debates sobre moradias. No Brasil, a gente tem um déficit aproximado de 6,3 milhões de unidades habitacionais. O que dá um déficit relativo de 9,3% do total de unidades habitacionais. No caso do Espírito Santo, a gente tem um déficit aproximado de 100 mil unidades habitacionais. O que dá um déficit relativo de 8% em relação ao total de unidades habitacionais do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo configura entre os quatro estados com menor déficit. Então, abaixo da média nacional. Pablo também explica que parte das pessoas que se encontram sem moradia conseguem mudar de situação. Mas, em contrapartida, outra parcela maior entra nessa condição de sem teto e aumenta a estatística. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem nos últimos anos políticas públicas que estão conseguindo manter o déficit num patamar estável. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil na economia brasileira. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Então, da mesma forma que você tem pessoas saindo da situação de déficit, você tem pessoas perdendo seus empregos, diminuindo sua renda e entrando na condição principalmente do ônus excessivo com aluguel. Que representa aí famílias que comprometem mais de 30% da sua renda com o pagamento de aluguel. Assim, mais prédios são ocupados. E com o tempo, acabam sendo desocupados à força. Às vezes com enfrentamento, às vezes não. Como aconteceu na última quarta-feira, quando as famílias que ocupavam o antigo Hotel Majestic, também no centro da capital, deixaram o edifício após a Justiça determinar a reintegração de posse. E essas famílias têm que buscar esse direito junto, principalmente ao Poder Público Municipal, esse cadastro efetivo das famílias, para quando essas unidades forem disponibilizadas, as famílias que mais necessitam, elas sejam priorizadas no atendimento do déficit habitacional. Neste prédio onde o Elias mora, ao lado do Hospital Central, o dono está ciente e se mostrou compreensivo. Porém, os ocupantes estão sem água e têm passado tempos difíceis. A gente está sofrendo demais sem água. Aí o dono daqui falou que a gente pode ficar aqui o tempo que a gente quiser, mas não pode religar a água. Pablo explica que o Poder Público tem o dever de garantir o direito à moradia. E isso só acontece com políticas públicas melhores. O município é responsável pelo planejamento, os planos diretores municipais, os PDMs. E nesses planos é importante você especificar áreas para desenvolver políticas habitacionais. Enquanto isso, pessoas que estão ocupando prédios, como o Elias, estão ansiosas por uma oportunidade de emprego. Eu estou disponível para trabalhar de auxiliar de civil gerais, de porteiro, de controlador de estacionamento, de gari. Hoje eu tenho dificuldade de comprar fraldas para os meus filhos. Eu estou com dificuldade de, em alguns momentos, de prover alimentos. Muito desempregado e está precisando de doação, né? Cesta básica. Tem muita criança aqui? Tem, muita. É sofrida. A Prefeitura de Vitória informou que as famílias devem fazer um cadastro no CRAS. O secretário estadual de Direitos Humanos, Leonardo Ogione, informou que a atribuição do Estado é dar suporte de infraestrutura externa aos projetos de moradia popular feitos pelas prefeituras, como, por exemplo, ajudar com o saneamento e pavimentação das ruas. E a seguir, bandidos fazem arrastão e sofrem acidente durante a fuga. A gente já volta. Perseguição policial acaba em acidente em Cariacica. Os bandidos bateram numa árvore durante a tentativa de fuga. Os bandidos usavam uma arma de brinquedo. A polícia apreendeu também mochilas e bolsas, oito celulares e 360 reais em dinheiro. Três criminosos foram detidos após uma perseguição policial. Eles são suspeitos de cometer assaltos na região dos bairros Padre Gabriel e Santa Bárbara, em Cariacica. Durante a madrugada, os policiais avistaram no bairro Vila Capixaba um carro com as mesmas características da denúncia. Foi feita uma abordagem, os criminosos tentaram fugir, entraram na contramão e acabaram batendo numa árvore. Tinha a identificação do veículo, as guarnições começaram a fazer o cerco nas prováveis rotas de fuga e na região de Vila Capixaba, uma guarnição se deparou com o veículo. A partir do momento que eles viram a guarnição, desacataram as vozes de parada, tentaram fugir, mas foram surpreendidos e vieram de encontro a uma árvore. Aí foram alcançados. Essas imagens mostram a ação dos três em uma das ruas da região. Dois suspeitos foram pegos no local, um tentou fugir e foi alcançado por outra guarnição em Campo Grande. Em seguida, foram levados para o pronto atendimento de autolage em Cariacica. Logo depois do atendimento médico, foram encaminhados para a delegacia regional do município. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio dia. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite. Eu te espero amanhã. Jornal, pela companhia de sempre.